Continuando o vídeo sobre Voices, a gente está aplicando no 2-5-1 de Lá Maior. A gente já fez o de Si menor, esse aqui. Então a gente pode usar isso na sua forma de tocar, na nossa forma de tocar. Não precisa fazer dessa forma, que é somente um exercício. E o outro vídeo foi sobre o Mi com a nona bemol, que é o 2-5-1. O de Mi a gente poderia fazer assim. Isso para incrementar, para a gente não ficar tão estático no acorde. E agora eu vou passar o de Lá Maior, tá bom? A gente pode usar esse aqui, o Mi aqui. Aqui é um Lá, a gente poderia fazer assim, como a gente faz aqui em Dó Maior. Aquele Dó com Cista, a galera do samba usa muito. Então a gente pode usar aqui. Mas aí a gente só usa essas duas aqui, essas quatro cordas. Esse outro acorde aqui a gente já usou em C formato de acorde. A gente usou em outro, mas ele se repete, porque ele é um empilhamento em quarta. Então se aplica em vários acordes. Aqui está pegando o quê? A terça, a sexta, a quinta e a oitava. A quinta aqui. E a nona. Bom. Aí depois eu posso fazer isso aqui. Com o sétimo maior. Aqui é o Lázinho aqui. Faço o sétimo maior. Aquele mesmo empilhamento que a gente fez aqui, a gente pode fazer nessa região aqui. O dedão está na sexta casa, tá bom? Aqui já é o mesmo empilhamento, mas aqui já é outra coisa. Aqui é a sétima maior do Lá, a terça, a décima terceira e a nona. Aí a gente pode fazer isso aqui. Aqui é só pensar em Lá, como se fosse fazer um Lá com sexta. Entendeu? Mas eu não vou fazer a fundamental. Vou deixar aqui. Vou trocar esse dedo. Então, dá esse movimento. Então, ó. Beleza? Aí você pode aplicar na sua forma de tocar. Você está tocando aqui um sambinha, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí. Estou brincando aqui. Aqui é outra inversão. O Lá. Estou pegando aqui o Lá. Estou botando a sétima maior na ponta. Mas você pode fazer isso aqui, tá? Então, ó. Então, você pega e aplica na sua forma de tocar. Não precisa fazer esse padrãozinho. Esse aqui é mais para ficar didático, né? Você pode usar esse acorde aqui, né? Brincar da sua forma. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Deixa uma sugestão também. Valeu, galera. E até a próxima. Fui.